Olá, mais delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar um pouco sobre rachar a conta. A mulher deve rachar a conta aí de restaurante com seu parceiro? Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link para segredos da sedução, onde você vai ter dicas incríveis aí para seduzir aquela pessoa que você está afim. Eu resolvi fazer este vídeo porque eu recebi um comentário de uma escrita falando que o namorado dela sempre pede para rachar a conta e ela não concordava muito com isso. Bom, vamos lá! Há muitas décadas atrás, as mulheres cuidavam somente da casa, elas ficavam com as obrigações domésticas e os homens saíam para trabalhar, eles eram os únicos provedores. Portanto, toda renda se concentrava no homem. Obviamente, quando você sai, neste caso, quem deveria pagar a conta é o homem, porque a mulher, ela trabalhava somente dentro de casa, né? Hoje em dia eu vejo de uma forma diferente. Se ambos trabalham e têm a sua fonte de renda, então a conta do restaurante ou outras contas, enfim, podem ser rachadas aí. E o que eu acho interessante é respeitar o quanto cada um ganha. Por exemplo, se o homem, ele ganha, sei lá, três vezes mais que a mulher, né? Ele pode contribuir com um pouco mais, né? E a mulher contribui com aquilo que ela pode, né? Enfim, mas eu acho interessante ter essa divisão. Porque se a mulher está trabalhando e tem de onde retirar aí a sua renda, ela pode contribuir. Não seria justo só o homem bancar, né? Tem muitas mulheres que falam, ah, mas a mulher gasta com depilação, com roupa, com manicure, com maquiagem. Eu não vejo esse argumento tão forte, porque ela faz isso porque ela quer, na realidade, né? A não ser que o homem obrigue ela estar sempre com a unha feita e toda maquiada e bem arrumada. Isso não é algo que vai influenciar em ela contribuir. Então, se você acha que está gastando muito com essas questões estéticas, encontre também formas mais baratas, né? De resolver essas questões. Mas eu acho que tanto o homem quanto a mulher deve sim contribuir aí nas contas e tudo mais. Agora, tem situações muito particulares, porque cada caso vai ser um caso, né? Por exemplo, um dos dois fica desempregado. E em caso de namoro também, né? Óbvio que nesse caso, né, o que está desempregado não vai nem ter como pagar a conta. Ele não tem de onde tirar, né? Então, aí por um período, uma exceção, entende-se que essa pessoa não vai contribuir. E está tudo bem, porque se o outro também não estiver em algum momento, você vai fazer a mesma coisa, né? Então, assim, nesse caso, que é um caso particular, pontual e temporário, ok. Tem que tomar cuidado só para não ficar do lado de pessoas deitonas, né? Como assim, deitona? O cara às vezes gasta lá com carro, gasta com videogame e nunca tem dinheiro para sair com você, né? Uma vez ou outra você bancar, tudo bem, mas sempre ficar bancando, rolê, não dá, né? Então, assim, no caso do cara trabalhar, né? E você vê o cara gastando com outras coisas. Aí não tem jeito, né? Tem que chegar e conversar, falar assim, olha, a gente vai sair, mas eu não tenho mais condições de bancar, de pagar tudo, né? Vamos dividir. Porque aí não rola, né, gente? É bom senso e equilíbrio tem que permear a relação. Agora, tem um caso em específico que eu acho interessante o cara pagar, que é o primeiro encontro. Por uma questão aí de cavaleirismo, é o primeiro encontro, eles estão se conhecendo, o cara geralmente quer agradar, né? E eu acho bacana, é um cavaleirismo, é um zelo, um cuidado ali, o cara faz uma graça com você. Eu acho bacana. Claro que, mesmo dividindo a conta, nada impede de vez em quando você pagar tudo, falar, não, amor, hoje eu pago a conta. O cara também fala, não, hoje eu banco tudo, sabe? Eu acho que essas gentilezas, elas são importantes também, né? Pra não ficar aquela coisa contratual, ah, tudo meio a meio e tal. Então, eu acho bacana ter essa consciência. O relacionamento, ele tem que ser leve, né? A priori é isso. Se começa a pesar muito, você sentir que você tá sendo lesado, né? Tem que chegar e conversar, né? Não pode ficar se sentindo aí com uma carga maior do que você deveria. E também tem aqueles casos das mulheres que acham que só ser gostosa basta, né? Que o cara tem que bancar tudo. Se você tá com esse tipo de mulher, você pode também falar, olha, hoje não vai dar pra sair porque eu tô duro, tô sem dinheiro. Pra ver a reação dela e tal, porque também não dá, né? Mulher, se ela trabalha e nunca se predisponha a dividir uma conta, não rola também, né? Acredito que tudo tem que ser combinado. Vamos supor, o cara tá duro, você quer sair e você tem dinheiro pra bancar o rolê, aí você fala, né? Tipo, ah, não, vamos, eu pago. Mas tem que ser tudo combinado e avisado. O que não pode é chegar lá na hora e o cara, tipo, não ter o dinheiro pra bancar o rolê, sabe? Tipo, e você bancar tudo. Não, pera lá, ele tem que comunicar antes que não tem dinheiro, porque isso facilita até na escolha do restaurante, né? Porque se ele não tem dinheiro e você quer bancar, você escolhe o restaurante mais em conta, né? E outra também, procurar atividades que não gastem tanto, né? Tem muita coisa que dá pra fazer ao ar livre, né? Às vezes, se você gosta da pessoa e ela gosta de você, só o fato de vocês estarem juntos basta. Não precisa todo final de semana ir pra um restaurante ou ir pra um lugar. Pode, às vezes, ir pro parque, dar uma volta, uma caminhada, tomar um sorvete, sabe? Principalmente agora, nesse momento de crise, onde a gente tem quase 15 milhões de pessoas desempregadas, as pessoas terão que ser criativas no amor, né? E se reinventar, né? Então, tem muita coisa que dá pra fazer aí de uma forma gratuita, peças de teatro. Agora, na pandemia, nem tanto, né? Porque tá todo mundo meio que enclausurado. Mas, pensando assim, em momento não pandemia, tem muitas atividades aqui em São Paulo, pelo menos, que é uma realidade que eu conheço mais, tem muitas atividades que dá pra fazer de forma gratuita, né? Na Paulista tem, às vezes, várias exposições, tem filmes gratuitos em São Paulo. Quer dizer, peças de teatro, nossa, gente, é muita coisa bacana que dá pra fazer de uma forma gratuita, barra, baixo valor aí também, sabe? Dependendo do dia que você vai ao cinema, é um pouco mais barato, então, escolher esses dias. Nem sempre que você sai, precisa necessariamente comer, né? Às vezes, sei lá, tomar só um sorvete, não sei, tomar um milkshake. Não precisa necessariamente estar sempre saindo pra comer, sabe? Ou pode também fazer em casa alguma coisa, assim, comprar os ingredientes e cozinhar em casa, que sai bem mais barato, sabe? Então, é isso. Bom, sobre rachar a conta, como vocês viram, é bem relativo, né? Não tem uma resposta pronta, né? Até porque relacionamento humano não é receita de bolo, né? Não tem como falar, é assim e assado. Tudo vai depender. Então, eu acho que o que tem que permanecer aí é o bom senso, o equilíbrio e também aí sempre estar com alguém que é generoso, né? E não mão de vaca também, porque tem muita gente, assim, mão de vaca. Tanto homem quanto mulher. Que só vê o lado deles, né? Não vê o lado do outro. Então, esteja com alguém generoso que vai dar tudo certo. E você de casa, o que você achou sobre esse assunto? Você racha a conta? Se você é homem, você gosta de pagar tudo? Vamos interagir aqui nos comentários, porque esse assunto é importante. Aliás, gente, é muito importante falar sobre finanças, tá? Um dia eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Mas, finanças é um tema delicado, mas é um tema extremamente importante, porque causa sérios conflitos lá no futuro, né? Quando você se relaciona com alguma pessoa, por exemplo, que gasta demais, que não tem controle nenhum, aí você é controlado, você economiza e a outra pessoa não economiza. E isso daí dá um xabu danado. Então, é um assunto que merece um vídeo específico. E eu vou fazer esse vídeo pra gente conversar sobre isso. Deixe os seus comentários, deixe o seu like, me siga lá nas redes sociais, se inscreva se você ainda não é inscrito. E é isso aí. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau! Tchau!